Estrangeiros interessados em trabalhar no Brasil vão poder pedir autorização pela internet. Para o Conselho Nacional de Imigração, a substituição dos formulários manuais pelos eletrônicos vai reduzir o tempo de análise dos documentos. A medida, adotada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, pretende agilizar, por exemplo, o tempo de análise de vistos de profissionais estrangeiros que vêm para grandes eventos, como a Copa do Mundo de 2014. A medida passa a valer nesta segunda-feira, dia 16 de dezembro. De Brasília, Ana Gabriela Salles.